A pedido do nosso prefeito municipal, José Fernandes, a própria empresa, a CLEGAU, eu entrei em contato com ele há poucos dias, pedindo reforço, porque essa empresa que está fazendo essa cobrança é uma empresa fantasma, realmente, ela não existe, né? E o que eles estão aproveitando? Eles estão aproveitando justamente pegar aquelas pessoas que são inadimplentes, que devem há muito tempo, e as suas dívidas são muito altas, então, eles são sabedores disso, eles se acompanham, não sei de que maneira, mas eles sabem quem são essas pessoas. E essas pessoas que têm nos procurado, Sidney, realmente são as pessoas que devem muito mais, que devem bastante para a CLEGAU, e não têm condições de fazer acordo. Então, essa é a nossa preocupação, a preocupação do prefeito municipal, então, nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Realmente, nós temos atendido aqui uma média de cinco, seis pessoas por dia, que recebem essas cartas de cobrança, e o André Ágio, que é o nosso líder aqui da habitação, ele tem feito um trabalho, Sidney, de estar indo nas casas das pessoas, e orientando até mesmo para não cair nesse golpe. Essa é a informação que nós temos que estar passando, porque ainda continua, certo? Ou seja, os golpistas estão utilizando da dívida dessas pessoas, reduzindo o valor e induzindo essas pessoas, então, a fazer um pagamento indevido. Bem colocado, Sidney. É essa mesmo a intenção desses golpistas, né? E, por outro lado, também, Sidney, nós queríamos estar informando as pessoas, os mutuários inadimplentes, que a CDHU estendeu, prorrogou um pouco o prazo, né, André? Antigamente, era janeiro, por exemplo, terminava o prazo. E hoje ela estendeu, prorrogando para dia até 28 de 2, né, que agora é o de 2022, que as pessoas que estão atrasadas podem comparecer, e eles não vão cobrar essas taxas que vinham cobrando no passado. Até essa data, certo? Então, qualquer dúvida, pode procurar vocês aqui. Qual é o endereço? Qualquer dúvida, nós estamos aqui na rua Doutor Espisa, número 19, certo? No horário comercial. Bem ao lado aqui da biblioteca, né, Maurício? Do lado da biblioteca, no prédio da biblioteca da Dona Pimpa, aqui quase em frente à catedral. Muito obrigado. Conversamos com o Guilherme de Oliveira, agente de habitação aqui da Prefeitura Municipal de Assis. Com o Guilherme de Oliveira, agente de habitação aqui da Universidade de Assis.